Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vou falar para vocês onde você vai conseguir assistir esse jogo que vai ser amanhã às 5 horas da tarde entre Atlético de Madrid, do técnico Simeone, que já está lá há alguns anos, e do Manchester United, que tem aí a sua principal estrela, o Cristiano Ronaldo e que normalmente costuma marcar gols contra o Atlético de Madrid. Na sua carreira ele já fez 25 gols e na primeira fase ele guardou gols em todos os jogos da primeira fase. Essa partida será possível acompanhar ao vivo pela TNT a partir das 17 horas ou pelo serviço de streaming pela internet, aplicativo, pela HBO Max. Então dessas duas formas que você vai conseguir assistir o jogo ao vivo com imagem. TNT, TV fechada ou HBO Max. Então basicamente é isso pessoal, vídeo rápido, objetivo, deixa aí também abaixo o seu palpite, quem você acha que ganha, qual o teu palpite. Eu acredito que nessa primeira partida aí pode, acho que vai dar um empate. Estou apostando aí em um a um. Então é isso pessoal, valeu, até a próxima.